A expansão da linha 2 verde do metrô, a informação em áudio e vídeo de Tiago Muniz. Daqui a pouco Tiago vem com a informação e só completando, existem muitas dúvidas sobre a extensão da linha 2 verde do metrô e essas dúvidas vêm levando o prefeito de Guarulhos até o Palácio dos Bandeirantes, porque havia a expectativa de que essa linha também chegasse até Guarulhos. Tiago Muniz. João Dória diz que vai anunciar ainda neste ano a extensão da linha 2 verde do metrô até Guarulhos. Durante a campanha eleitoral, o tucano prometeu que o ramal que hoje liga a Vila Madalena à Vila Prudente chegaria até a cidade da região metropolitana. No começo da semana, a administração autorizou a retomada das obras, mas apenas contemplando o trecho que vai até a Penha. Já nesta terça, o governador João Dória disse em entrevista no Palácio dos Bandeirantes que a ligação para Guarulhos continua nos planos. Apenas neste ato anunciado ontem e assinado ontem, estabelecemos o compromisso de 5 bilhões de reais e o projeto executivo com 130 milhões de reais. Vamos ter um outro ato, em algum momento, este ano ainda, anunciando a segunda etapa até Guarulhos. Vai até Guarulhos. Também nesta terça, o prefeito de Guarulhos foi ao Palácio dos Bandeirantes atrás de explicações. Guti sugeriu ao Estado que, se necessário, o trecho entre Penha e a cidade seja financiado por meio de parceria público-privada. E isso é possível, começar os estudos, lançar uma PPP no mercado para que os investidores externos, os investidores privados tenham essa intenção de investir e a gente sabe que isso pode parar em pé. É uma proposta econômica com certeza viável. Enquanto o metrô não chega até Guarulhos, o Estado vai receber em agosto oito novos trens para a linha 13 Jade, que liga Engenheiro Goulart ao Aeroporto Internacional. O vice-governador Rodrigo Garcia considera que eles devem motivar um número maior de passageiros a utilizar o ramal da CPTM. Os trens novos que a partir de agosto o governador começa a entregar, vai chamar a população de Guarulhos também a usar o trem já existente, porque nós vamos ter viagens mais rápidas e mais confortáveis. Os trens terão como diferencial a instalação de um bagageiro para malas pequenas, localizado acima dos assentos, e um espaço específico para malas grandes. A frota será construída por um consórcio entre a chinesa Sifang e a espanhola Temoinsa, com custos de 316 milhões de reais.